Este vídeo já vai começar Há uma caixada E muita diversão Aqui encontrarás vídeos Para te distrair Gostas vezes que Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala Lightning McIn Macacada E muita diversão E neste vídeo aqui Vamos fazer Dois unboxings De dois jogos que Que são lendários Por darem muita guerra Por terem muita guerra para aí E vamos abrir em vídeo Só para terem uma ideia de como é E depois Já devem saber o resto Depois experimentamos na Nintendo Switch Ver como é que são Por dentro Só para ficar com uma ideia De como é o jogo E é só E vai ser com cada um destes O que dizem? Prontos para abrirmos mais uns quantos jogos em vídeo? Porque vamos começar agora Nisso Vamos proceder a começar Pelo Minecraft Dungeons Que é o jogo que dá mais guerra Por ter mais inimigos Não digo que o Pokémon não tenha Mas este tem mais inimigos Estou aqui Várias pessoas Desesperadas Para acabarem com a guerra No Minecraft Dungeons Por isso É isso que vamos abrir Vamos precisar De uma colher de sobremesa Vamos usar esta ponta para abrir E abrimos Por isso vamos Assim enfia-se Enfia-se assim a ponta E depois o resto É a mal que trata Disse Plástico rua Já deve saber como é Rua Plástico para a rua E aqui temos o jogo aberto Quer dizer Não está aberto mesmo Temos aqui A capa do jogo Depois aqui Já deve saber como é Não é toda a coisa Já deve saber tudo Tudo O que há aqui Nas capas dos jogos E o de dentro Arde no interior E o jogo Olha só que fiz Já viram Que fiz Bem É isso Estão loucos Por vermos como é Que vai este jogo Na Nintendo Switch Que eu na altura Tinha jogado Quando tinha um Nintendo Switch Online É dizer Ainda tenho Mas era num Nos jogos de testes Que punham Gostei do jogo E quis E quis comprar Em físico Porque o dinheiro Não me chega Para comprar em digital Então Começas a sentir que Começas a sentir que Quando compro Os jogos digitais São vós Para sempre Não podem vender Nem nada Não é mesmo E mesmo que Pifa Nintendo Switch Já perderam estes jogos E perdem-se facilmente Essas coisas todas É por essa razão Que também gosto De ter jogos em físico Por isso Vamos afastar este Para um lado Para um canto E vamos abrir este O Pokémon Scarlet O jogo também dá guerra Não muito Porque também temos De apanhar Kokemon E essas coisas Mas é isso Dava jeito De ter aqui O Violet Também Mas como o dinheiro Não chega para isso É que custa 60 Fals do jogo Por isso Era um jogo ou outro E comprei este Que era o Que era com o qual Me identificava Mais E será isso Que iremos abrir O mesmo Que iremos abrir A mesma coisa Com Dungeons Minecraft Dungeons E sai tudo Falta abrir aqui E aqui está O jogo do Pokémon Scarlet A capa do jogo Mais A parte de trás Está mais fixe Que no Dungeons No Dungeons Não tem desenhos E aqui por acaso Tem Nota-se mesmo Que o Pokémon Company Que esforçou-se Para fazer Uns desenhos Como estes E o jogo Estão ainda É sofist De certeza Vamos lá Ver se tem arte No interior Tem Oh Cuidado O que é isso Acho que isto já Não me serve Mas como comprei o jogo Mais tarde É isso aí Mas arte no interior Está fixe Também E o jogo Também Tem muito que se diga Está fixe Tudo E é isso E é isso que temos Um jogo Maravilhoso Dois jogos Maravilhosos Feito Com o unboxing Feito Afastamos Por um canto E Experimentamos Na Nintendo Switch Bora Venham comigo Ok Já estamos dentro Da Nintendo Switch Está comprometido Vou experimentar Minecraft Dungeons Que deve dar mais guerra Que no copy Monscarlet Bora Aqui estamos Dentro do Minecraft Dungeons Só para mostrar-vos Como é Bem Só para terem uma ideia De como é Minecraft Dungeons Como diz No Mecran do Tico Vamos lá ver se tem Né Primeiro Tem Incrível Comeste mar a carregar Vamos lá Vamos lá E Tchau, tchau. 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 Pronto. Tchau. 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 Bom, vamos ver. Nada, não é que tuve isso. Tenho escolhido isso. Não dá para fazer mais nada aqui. A menos que o julguemos, vai ficar assim. É isso que temos. A menos que o julguemos estes jogos, coisa que vai ficar para outro vídeo. Vai acabando aqui o vídeo. Mas não se antes pedimos que deixem estes likes todos neste vídeo. Que se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho das notificações para não perderem nada e ficar atento ao que se passa no meu canal. E se o YouTube não tiver marafado ao ponto de desativarmos os comentários. Comenta aqui em baixo o que acharam. E partilhem este vídeo para vós, a família, amigos. Para que queiram ver este vídeo e quaisquer outros conteúdos que têm no meu canal. E querem inscrever-se caso gostem. E a gente vê-se no próximo vídeo. Por isso, um grande abraço e até, tchau. E a gente vê-se no próximo vídeo.